Oi minha gente, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Mais uma vez estamos aqui no bairro da Boa Vista, mostrando um pouco para vocês da Conde da Boa Vista. Nós estamos em frente ao shopping e nós vamos entrar aqui à esquerda, na rua José de Alencar, a esquina do shopping Boa Vista, com o restaurante Mustang, que todos conhecem. E nós vamos dar uma passada em algumas ruas aqui do bairro, na Boa Vista, com um pouco do bairro da Solidade. Vamos em frente aqui pela José de Alencar. Vamos chegar até a Barão de São Borja. Viu minha gente, vocês que pediram que nós passássemos pela Barão de São Borja, nós vamos fazer isso nesse vídeo. Aqui o cruzamento com a Manoel Borba e seguimos em frente pela José de Alencar. Já peço que vocês assistam todo o vídeo, deixem seu like, seus comentários e os que estão aqui pela primeira vez, peço que se inscrevam no canal, é de graça. E vocês ficam atualizados com todos os vídeos do canal. Então, chegamos aqui à Rua Barão de São Borja, nós estamos começando ela. A Rua Barão de São Borja, ela começa no Pátio Santa Cruz e vai até o bairro da Boa Vista de volta. Nós vamos por ela até a Rua Dão Bosque. Vamos seguir em frente. Aqui nós já estamos chegando, passando pelo Colégio Pedro Ivo. É um colégio muito conhecido aqui no bairro e aqui na rua. Aqui nós temos uma bifurcação, se nós fôssemos para a direita, nós íamos pegar a Rua da Solidade, que é exatamente o bairro da Solidade. E aqui para a esquerda, ou seja, para a direita, a Rua da Solidade, e para a esquerda nós continuamos na Barão de São Borja. Vem comigo, nós vamos mostrar toda essa rua até o final. Continuo pedindo que assistam todo o vídeo, temos muita coisa para te mostrar, viu? Aqui nessas ruas, grandes colégios, a Basílica do Colégio Salesiano. Vem comigo. Continuamos aqui pela Barão de São Borja. E acabamos de passar por outro colégio muito conhecido, que é o Oliveira Lima. Vamos em frente. Aqui à esquerda nós continuamos na Barão de São Borja. E aqui o cruzamento, onde para o lado esquerdo é a Visconde de Goiânia, e para o lado direito, para onde nós vamos, é a Rua Dom Bosco. Quando nós entramos à direita aqui na Rua Dom Bosco, nós já encontramos uma maravilha, que para muitos precisam ir à Itália, à Roma, para poder ver esses acervos importantes que tem as igrejas católicas. Aqui eu vou mostrar para vocês que beleza que é a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, aqui no bairro da Boa Vista, na Rua Dom Bosco. Essa é a Basílica, junto com o Colégio Salesiano do Sagrado Coração. Depois de te mostrar aqui por fora, nós vamos entrar na Basílica para mostrar para vocês a beleza arquitetônica e da arte sacra que acompanha essa Basílica. Vamos lá. Aqui nós estamos entrando na Basílica do Sagrado Coração de Jesus. Vejam a beleza que nós vamos encontrar aqui e eu peço que vocês façam seus comentários. É você que talvez já foi a Roma, né? Nas viagens que se faz pela Europa e que já viu... O que mais se vê em Roma é exatamente as igrejas, né? E a gente aqui tem bem pertinho, aqui na cidade do Recife, Recife e Olíndia, né? Que são muito ricas nesses monumentos maravilhosos que são as igrejas católicas antigas, né? Ou seja, os templos antigos. Já falo para vocês que o que eu espero é que vocês gostem do vídeo. E gostando, não se esqueçam de deixar seu like e seu comentário. E aqueles que estão no canal pela primeira vez, o propósito deste canal, Recife dos Meus Olhos, é mostrar exatamente os pontos principais, turísticos, religiosos ou não, né? Dos bairros que compreendem a cidade do Recife. Continuamos te mostrando a maravilha que é toda essa arte sacra, né? E a gente encontra nesses templos antigos. Aqui é a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, na Rua Dom Bosco, na Boa Vista. Ou seja, fácil para os que estão daqui, se quiserem conhecer, se não conhecem, e também para o turista. Quem vem de longe, se procurar, onde há a Basílica do Sagrado Coração, na Rua Dom Bosco, com certeza que vão fazer um belo passeio. Espero que os que tenham pedido para rever a Barão de São Borja, tenham reconhecido a rua da qual eles fizeram parte. Esse belo conjunto aqui, eu já disse anteriormente, compreende a igreja, ou seja, a Basílica, né? E o Colégio Salesiano, um dos mais tradicionais da cidade do Recife. Aqui estou mostrando o prédio do Colégio Salesiano. E uma coisa muito boa também é que, anexo ao prédio do Colégio, tem o cinema, aliás, desculpem, o teatro Boa Vista. Funciona normalmente, principalmente nos finais de semana, ou seja, em temporadas, né? É um teatro não muito grande, mas com bastante movimentação de peças teatrais. E aqui nós estamos voltando, aqui é a Boa Vista, aqui é o cruzamento. Nós cruzamos a Manoel Borba no início e agora estamos cruzando de novo a Manoel Borba, aqui em frente pela Rua Dom Bosco. Você vai nos acompanhando. Rua Dom Bosco. Aqui também nós vamos encontrar e mostrar para vocês alguns pontos referenciais, como, por exemplo, esse prédio que nós estamos te mostrando, esse edifício, é a sede da Federação Pernambucana de Futebol. É o Palácio Rubens Moreira, a sede da Federação Pernambucana de Futebol. Aqui na Rua Dom Bosco. A Rua Dom Bosco, como eu disse, nós voltamos para o bairro da Boa Vista. Aqui nós estamos mostrando a sede da Igreja Católica, aqui na Cúria Metropolitana, e o prédio da CNBB, né? A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Mais uma vez, repito, espero, desejo e creio que vocês estão gostando do vídeo. E se gostam, estão gostando, não esqueçam de deixar o seu like, seu gostei. E, se desejarem, façam seus comentários. Pois, como eu disse, nós estamos aqui voltando, né? A Avenida Conde da Boa Vista. Para a esquerda, leva ao bairro do Derbe. E à direita, seguimos no bairro da Boa Vista, encontrando a Avenida Conde da Boa Vista, de onde nós iniciamos mostrando esse vídeo. Então, minha gente, é sempre o nosso desejo mostrar para vocês lugares importantes e pontos interessantes da cidade do Recife. Então, eu peço a vocês que assistam todos os vídeos do canal e até o próximo. Nós estamos sempre em movimento.